Se você refletir um pouco, isso parece ou não parece que acontece nos dias de hoje? Quem é discípulo? Discípulo é quem anda tete a tete com ele Diariamente com ele, vem ele multiplicar pão, vem ele multiplicar peixe Vem ele pregar, vem ele falar, vem ele anunciar, vem ele curar, vem ele libertar Só que por vez e outra, ele se manifesta E era pra ele perceber que é Jesus, ele não percebe Não reconhece Aí fica o pastor como um tremendo ministro de louvor Ministrando, ministrando, ministrando E tem um discípulo que não está nem Que é que nem crente de labor Não percebeu que Jesus já está Sabe o que nós estamos nos transformando? Numa igreja Essa palavra está no dicionário, então não se ofenda Mas numa igreja medíocre Que só acredita que é Jesus presente Quando acontece algo extra-normal Algo paranormal Se for um profeta que revelar uma coisa que só eu e Deus sei Aí tem Deus, aí Deus está aqui Deus está aí há muito mais anos de você chegar Se acontecer algo extra-normal Aí ele diz assim, agora Jesus está aqui Jesus chegou antes de você Sabe o que está faltando em nós? Sensibilidade de percepção E perceber a presença dele que já estava O tempo vai passando E nós ficamos acostumados A materialização das coisas E nós não fomos chamados Para viver por materialização Nós somos chamados Para viver por fé E a fé E a fé vem do fundamento das coisas que se não vê Nós não precisamos ver para crer Nós precisamos crer sem ver Isso é fé E eles estavam no erro do Jesus E não estavam reconhecendo Só que você vai perceber aqui Que Jesus não vai fazer nada para provar que é Ele Jesus vai deixar essa laguna De volta de percepção Sem caminhar por um tempo Jesus vai saber Sabendo que eles não reconheceram que era Jesus Porque eles não tinham mais sensibilidade Porque antes eles eram sensíveis Você lembra que Jesus só passou pela maia Pela praia da Galileia Pelo mar da Galileia E viu lá o barco de Pedro Vazeiro Vem E eles foram prontamente Isso é percepção Esse homem tem algo tremendo Esse aí É um rabino É um rabino É um profeta Eu vou seguir ele Agora Jesus está lá na praia O tempo passou E isso não era para ser No tempo Ele deveria trabalhar Conspirando positivamente Para nos levar A uma intimidade Maior e mais profunda Com Deus Mas no passado O tempo Ele tem contribuído E conspirado Negativamente Parece que Quanto mais o tempo Passa e mais tempo Nós temos de crente Menos sensível A gente é a presença Quer ver? Recapitula aí Você lembra Quanto sensível Tu era no começo da fé? Lembra? Lembra ou lembra? Você lembra quando você Botava lá um louvoro Para ouvir na tua casa E arrepiava Tudinho? Lembra que você Se reunia Para contar testemunho De milagre Para alguém E você contava o testemunho Começava com um intáculo Mas terminava de contar Testemunho e lágrima Você lembra que você Gostava de falar de Jesus Para todo mundo Que você via Sensibilidade Você lembra que você Chegava no culto Como esse E você já Se ligava para Deus Já ficava renovado Desde o começo do culto Não precisava de palavra Não precisava de nada Desde o começo Você já se sintonizava Com Ele Já sentia a presença O tempo Não te ajudou Porque o passar De tempo Na presença de Deus Tinha que te fazer Mais sensível ainda Não é assim Quando a gente Convive com uma pessoa A gente acaba Reconhecendo a voz Da pessoa Mesmo quando fala No telefone A gente reconhece O perfume da pessoa A gente reconhece Porque a gente convida Não era para eles Terem reconhecido Que era Jesus Não haviam caminhado Do lado do mestre Três anos e meio Mas o tempo Não tem sido teu amigo Sabe qual é a minha oração? E foi a oração Que eu fiz No domingo Na disciplina Na igreja Que Deus devolva A nossa sensibilidade Aleluia 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 Meu Deus Continua nessa peste Porque se Deus Devolver a nossa sensibilidade Os membros Dessa igreja Vão Eles vão fazer vida Para entrar aqui Você acha Que se todo mundo Que aceitou Jesus Aqui nessa igreja Tivesse vindo hoje Que tu acha que dava lugar Para todo mundo Cabia ou não cabia Para todo mundo? Claro que não Mas por que não vem? Porque perde a sensibilidade Não morra desse jeito Isso é morte Vou falar de novo Isso é morte na sede Perder sensibilidade Perder a sensibilidade Perder a sensibilidade Da presença do mestre É morte na sede Porque você vai ficar sensível A tantas outras coisas E a presença de Deus Vai se esvair O que nós precisamos Não é de mais presença De Jesus O que nós precisamos É de mais sensibilidade Aleluia Porque ele já está aqui Amém Jesus sabendo que eles não tinham reconhecido Que era Jesus Jesus ele vai pra dar Ei Filho Filho Tem uma coisa pra comer aí Filho Se assustou Ei Filho Tem comida aí Filho Eles não sabiam que era Jesus Jesus está perguntando Tem comida Tem algo pra comer E o texto vai dizer Que unânimes respondem Não temos Deixa eu te alertar Que essa pergunta O dia já foi feita E essa resposta O dia já foi dada Nós temos que fugir disso Fugir do que pregador? Fugir das perguntas Que já foram feitas Claro que não Mas fugir das respostas Que já foram dadas Eu explico Claro que eu explico Essa pergunta Essa pergunta Quem está perguntando Pergunta ao perguntado Para que o perguntado Não responda Quem está perguntando Porque quem está perguntando Pergunta ao perguntado Para que o perguntado Responda ao próprio perguntado Quem está perguntando Quem está perguntando Eu vou mastigar Eu vou mastigar Essa pergunta Jesus fez Tem comida aí? Sem estar interessado Em saber da resposta Porque Jesus já sabia Se eles tinham comida ou não Essa pergunta É uma ferramenta psicológica Que é feita Quando quem está perguntando O que é que O perguntado Responda para ele É Essas perguntas Que Jesus faz Só para nos confrontar Porque para você responder Se você tem comida Você tem que tirar o olho Do depósito dos outros E olhar para o teu Ainda bem que o aleluia Vem no culto Vou falar de novo Para você Saber se tem comida ou não tem Você tem que Parar de olhar Para as partilheiras dos outros E olhar para o teu Armado Porque dizer que o outro Não tem o santo Que o outro Não tem presença de Deus Que o outro Não tem a Bíblia Que o outro Não tem teologia Que o outro Não tem graça de Deus Que o outro Não tem vida com Deus Você diz O que é que tu tem Aleluia Aí o texto diz Que eles vão olhar O texto não diz Eles vão olhar E vão dizer Ei Não tem Pergunta feita E pergunta já dá Quando? Você lembra lá em João 5? Você lembra quando a Bíblia Diz que A multidão seguia Jesus Já por três dias? Porque quem ouve Jesus Falar uma vez Nunca mais quer deixar Jesus até tentou Despedir a multidão Dizendo Ei, vão para casa Vão para casa De uma vez Vai tomar banho Vai comer E a multidão não Vamos Jesus Já que você não quer ir embora Porque eram cinco mil homens Foram mulheres e crianças Já que você não quer ir embora Senta na grana E senta na relva E a Bíblia diz Que a multidão não segue E Jesus chama o discípulo Se parou Se parou Se parou Dá comida para essa gente O que os discípulos respondem? Segundo não tem Não é a mesma pergunta Não é a mesma resposta Então faz o seguinte Vai e compra Alguém responde Jesus Só tem duzentos de dinheiro Não dá para comprar Para todo mundo Mas ainda bem que Quando os discípulos não tem Aparece um menino Na multidão Que traga a mochila Cinco pão de cevado E dois perfeitos Ei Se você já anda com Deus É um discípulo É um seguidor É um servo E quando Jesus Precisar usar Você não tiver Sai da frente Porque Deus É usar menino Que tem Te prepara Ou você aproveita A oportunidade Que Deus está te dando Para você ter Conteúdo Mantimento Para matar A fome Matar a fome De uma geração Ou Deus Se levantar O que tu nem imagina Mas que tem cinco Para mim dois flechinhos Para oferecer Para Jesus multiplicar Levante a mão Quem quer renovar O seu armário Deus tem quinta Para te dar Nessa noite É por isso Que tem Que tem inveja E eu não pedi Para ter o que eu tenho De Deus Um dia eu descendei Na minha sala Abri a Bíblia E veio ter que fazer Essa oração Eu falei Eu quero que os meus olhos Enxerguem na Bíblia O que ninguém enxerga E Deus passou A me dar mensagem Doido De pregar texto Que todo mundo prega Ou falar coisas Que ninguém fala É verdade E aí gente Eu fico preocupado Porque tem gente Que não tem E a sua oportunidade Já passou O seu tempo Já foi Mas Jesus consultou Ele aí Do tempão Para dar pros agentes Ele era de sim Tinha tudo Para ter Mas não tinha Sabe qual é a resposta Que Deus me deu? Deus falou para mim É que a maioria Das pessoas São belos comedores E péssimos fabricadores De comida Meu Deus Entendeu? Amém Para comer A gente é bom Panadar é aguçado Pouco sal Muito sal Com cebola Sem tebola Com tempero Sem tebola Até aqui O pastor O presidente Eu gostaria de sushi Coisa boa Sabore É bom Vem fazer a comida Sentar e comer É fácil E há como tem gente Que sabe comer Ele guarda as vírgulas Guarda os erros Guarda os acertos Eu pregador Eu vou dar uma palavra Aquela palavra No vocabular não existe Ó Quem prega hoje O fulano Não vou rir Esse fulano Eu já sei como é Comer dor Você é bom Mas E dá comida Para alguém Você já tem Meu Deus Comer Você é bom Aí tem comida No deporte Tem Tem conteúdo De Deus Em tempo Meu Deus Prepara que Jesus vai te pegar Hoje Aleluia Aí gente Já que eles respondem Não tem Não tem Jesus vai dar um diagnóstico Algumas ausências Tem explicações Algumas faldas Tem motivos Jesus vai dizer Para eles Por que Que era para eles Ter e não ter Quem quer saber Da resposta hoje Quem é que nunca Veio essa pergunta Por que Que era para me ter De Deus Eu não tenho Por que Que era para me Dar bem Esse ano Por conta Da programação Que eu fiz De vida E esse ano Eu estou todo Endividado Arrebentado No meu casamento Por um vídeo De nós Como é que Era para mim Ter e eu não Tenho ainda Jesus vai te dar O diagnóstico A pior coisa que você tem Você está doente E você ir no médico Bateu vários exames O médico não sabe Dizendo o que você tem Você fica Você fica Pinóia na vida A melhor coisa que tem É você Até está errado Para você saber O porquê E aonde está errado Jesus vai resolver Isso para você Salve o que Que não tem Número um Lança a rede Ao lado direito Do bairro Perdeu de não Pronto Vamos lá de novo Sabe com o que Que não tem O que você não lançou Onde era para ter lançado Como assim Se eu sou pescador Eu não sei Conheço Uma da Galileia Palma Pois é O problema É que você Muito conhece Pouco sabe Conhecer a teoria Saber e experiência Deus está dizendo Deixa esse teu conhecimento De lado Deixa a tua Subir nessa tua Vaidade Nesse teu nariz Empinado Você conhece Que administração Você conhece Que contabilidade Você conhece Que isso Que isso Que isso Que aquilo Mas Deus está dizendo Eu quero que você Saiba da prova Você saiba Da existência Você saiba Da experiência Eu não te ensinava Invenidade Então esquece O que você conhece E aprenda a saber Levante a mão Quem quer viver O que Deus tem Para você viver Na terra E roda o nome Do Senhor O problema Da gente É quando o nosso eu Aparece mais do que há A confiança Inteira Em Deus Sabe qual foi o problema? O problema é que Pedro Olha essa palavra De sabedoria O problema é que Pedro Procurava longe O que você Esteve perto Aleluia 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 Ao lado direito Do bairro Você andou Em ponta a ponta Desse bairro A noite toda Aleluia 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 Já estou a beber Para de procurar longe o que está perto Você começa a correr para lá, para cá desesperado A noite toda sem pegar nada Porque ninguém quer que a noite termine Sem que antes o seu barco se eixe Porque a maior frustração é você lutar a noite toda E o anjo não te abençoar pela manhã Você acha que não seria frustrante Para Jacó ter lutado com o anjo no Valde de Japó Porque a noite toda o anjo definindo a sua coxa Que iria embora sem mudar a história e o nome dele Quem é que não quer lutar a noite toda Mas não amanhecer tem a vitória E nesse período de transição Do anoitecer Da madrugada para o amanhecer Você é capaz de fazer de tudo Para não amanhecer como vai fazer Ah, tem gente que tem coragem Tem gente que tem coragem para ir no terreno Tem gente que tem coragem para tomar paz Tem gente que tem coragem para fazer isso Para fazer aquilo Botar detetive na casa do marido Tem gente que tem coragem para fazer um bocado de coisa Não está dizendo é Está aí do lado do barco Do lado de baixo Isso aqui é profecia para alguém É do Zavara O texto vai dizer lá na frente Que eles estavam A 90 a 100 metros da praia 100 metros da praia Identifica-se raso ainda Raso E a Bíblia vai dizer que eles pegaram 153 grandes peixes Não precisa ser entendedor de pesca Grandes peixes não dá no raso Só dá no fundo Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Quem confia em mim E faz o que eu mando Que é lançar o lado direito do barco Eu aproximo de você aquilo que estava longe Deus manda dizer Não precisa mais perder noite de sono Não precisa mais fazer o que é para Jesus fazer Apenas faça o que Ele mandou Perde essa palavra Ele vai trazer para perto do que estava longe Você não vai tomar remédio em tarja preta Você não vai perder noite de sono Você não vai fazer mais nada Deus manda dizer Eu vou aproximar Aquilo que estava longe da tua vida E acredita, aplaula Toma posse, receba Ele vai aproximar A tua vida A palavra é a sacrificar bem nos ossos Aleluia Vou falar um negócio aqui Um parábola aqui E a Rutiane vai entender O pastor vai entender Que no ano passado Conversei com ela Rapaz, faz um ano que eu vim aqui Então Foi antes do Gideon E a gente conversou Deu contato aqui Tem outro lá e tal Preparei E não deu Parecia que estava longe E Deus falou para mim O que está longe Eu vou aproximar Aleluia Aleluia Glória a Deus Tem coisa que não é para acontecer na madrugada Tem coisa que é para acontecer de manhã Aleluia Aleluia Segura essa profecia Porque de madrugada Ninguém enxerga o que é Deus Mas de manhã Todo mundo vai contemplar O milagre que Deus Que colocou no teu arco Deus Aleluia Deus não vai fazer Nada em oculto Você falou Deus que pagou Chorou quando chorou Sofreu quando sofreu E Deus não vai botar Peixe na tua rede De madrugada Para ninguém ver Te prepara O que vai acontecer na tua vida Vai acontecer de manhã Para todo mundo contemplar Que tu serve o Deus grande O Deus poderoso O Deus é tremendo Receba essa palavra E Deus vai fazer o tempo dele E o nome dele será glorificado Na tua vida O ano passado era madrugada Esse ano é amanhã A capacidade desse ano Entendeu? Receba outro dia ou outro Mas não demora um ano Como Jesus O texto diz Que a rede enche Olha o problema Olha o problema desse século O mal desse século O texto diz Que quando a rede enche O texto Chorou o grito Dentro do mar Pedro, Pedro, Pedro É o Senhor que está lá Agora que eles reconheceram Só porque a rede encheu Qual é o mal desse século O pregador? O mal daqueles que reconhecem Que é Jesus No cenário da sua vida Só quando Jesus Se manifesta em milagre Quer dizer que Enquanto a rede estava vazia Quem estava na praia Não era Jesus Só passou a ser Jesus Porque a rede encheu Irmã Você pode estar vivendo O período mais obscuro Da tua vida Que é rede vazia Marca vazia Celeiro vazio Sentimento vazio Vida vazia Está tudo vazio Não é sinônimo De que Jesus não está Ele pode estar E se está vazio Ele está projetando tudo Não vai atrás Que só é Jesus Quando a rede enche Vai Porque nem toda a rede Enche por causa dele O inimigo também sabe Fazer rede encheu Uma metáfora Outra metáfora A minha rede encheu A minha rede encheu Do projeto Agora por último Que eu comecei a trabalhar Nove horas da manhã E parava as quatro horas Da madrugada Eu não dormia mais Eu não dormia mais De dezembro Nem tudo que entra na tua rede Nem tudo que entra na tua rede é Deus E na ida E na ida Do nada Pneu do carro Faz dois meses Que eu botei o jogo Dois pontos Eu paguei os quatro pneus É um bom pneu É coisa fina Do nada indo Passou os olhos Um remendo E eu tive que segurar Eu tive que ser com medo Para não capotar o carro Rasgou o pneu Fez uma bagacena no pneu Rasgou o top pneu Zero pneu Eu quis pôr no buraco E Deus não deixou Graças a Deus O Espírito Santo falou assim Eu vou prover Eu não vou prover Eu já sinto o cheiro de longe Tirei o estético Cheguei um pouquinho atrasado Tirei Já achei todo Fui Fui embora Cheguei lá no culto Aí contei Falei no final A hora que eu fui apresentar Meu DVD O CD da Né Não ajude Aconteceu um problema assim Me ajude aí Para mim poder chegar lá E gravar pra mim amanhã E repor o pneu Compra o meu DVD Compra o CD Quando eu tô falando isso aí Uma mulher aqui da Franca Comeia a chorar Que nem uma doida Comeia a chorar Chorar Chega No final Chega pra mim E diz assim Fui no Carrefour onde? Quando eu fui no Carrefour Comprar quatro pneus Pro meu carro novo Mandaram cinco Parece pequeno milagre Mas é Deus cuidando da carne E eu falei Deus Vou lá devolver no Carrefour Comprei o quatro Passei o cartão Pra pagar quatro Eu ouvi a voz Deu bem assim Fica quieto Porque eu tô cuidando De um servo meu Aleluia Aleluia Ponte Pra você Segunda-feira Eu te ouro Aconteceu Ela comprou E ela falou assim Se tu quer passar Me em casa De boa De boa Passa ali Que o pneu Tá na mão Aleluia Vou falar com ele Que eu sou um pecador Eu sou um miserável Eu sou mais um bom de vocês Sou bom Eu pensei na mente Ô Deus Obrigado Mas deve ser um pneuzinho Pensei Pensei Eu era pirene Top de mim E agora? Quando eu chego Na casa da mulher Não era um pirene Top de mim Aleluia 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 Tu tem que aplaudir Tem que aplaudir A palavra de Deus Pra tua vida é essa Ele é presente Com a rede cheia E com a rede vazia Tu não serve O Deus Da teologia Da prosperidade Que a teologia Da prosperidade Imente pra você Que é crente Não tem que ser rico Você é o Deus Da teologia Da provisão O Deus Que a Bíblia diz Que já fui moço Hoje sou velho Mas nunca vi um justo Desamparado E nem a sua descendência Me diga no pau O teu Deus É o Deus Do salmo 23 O Senhor É o meu pastor E nada 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 Me faltará E diz o Senhor Pra tua vida Nessa noite Fique tranquilo Não vai faltar Aleluia Eles vêm pra Bíblia Na praia Pedro chegou Nadando Porque quem reconhece Que é Jesus No ambiente Se joga no rio Vê com quem tá aí Diga Você tá muito comportado Pro meu gostoso Diga aí Tá com medo? Diga Você tá muito quietinho Diga assim ó Já que tu reconheceu Que Jesus tá aqui Diga Já que tu reconheceu Mergulha no rio De Deus Aqui Pedro ouve falar Que era Jesus No ambiente Diga Pedro Vem Vocês querem Puxar no bacão Eu vou mergulhar Tem muita gente Que preste a mergulhar Hoje Mergulha Você vê uma falando Em língu estranho Deus quer batizar você também Você vê um celebrando Chorando Pulando Você não mergulhou Aí Mergulha Pra você ver Se não fica igual Quando ele chega na praia O que é que tem? Fogo Praça Pão E peixe Vou falar de novo Que era pra você ter dado O que é que tem na praia? Fogo Praça Pão E peixe Jesus Ela comenta assim Pedro Vai lá E pega alguns Dos peixes Que tu peixou E traz pra cá Eu fiquei pensando Por que é que Jesus Mandou Pedro Trazer peixe Sendo que já tinha Peixe na praia Sã Por que? É que eu tô porquê Por que? Se você não quer saber Eu também Eu preciso te falar Eu quero saber Por que? Por que? Por que que Jesus Mandou Pedro Buscar peixe Sendo que já tinha Peixe na praia Simples Jesus jamais Pede pra você Trazer pra ele O que você não tem Aleluia Aleluia Jesus já tinha perguntado Tem comida aí O que que eles responderam O que? Não Que não Agora o milagre tinha acontecido E a rede tinha enchido de Peixe Quantos? 153 milagre Ele chegava na praia Tinha fogo Tinha brasa Tinha pano Tinha peixe O que que tinha na praia Que Pedro tinha agora? Hã? Peixe O que que tinha na praia Que Pedro não tinha? Fogo Brasa Pão Jesus pediu pra ele Trazer pão Jesus pediu pra ele Voltar lá e buscar Brasa Jesus pediu pra ele Voltar lá e buscar Exatamente o que ele Jesus não pede pra você O que você não tem Aleluia Por que que ele pede Pra mim trazer pra ele O que eu tenho Ele pede pra você Trazer pra ele O que você tem Pra você exatamente Levar pra casa O que você ainda não tem Aleluia Levante a mão pra ela Levante a mão pra ela Você chegou aqui Nessa noite Mas alguma coisa Tu trouxe E Jesus tá dizendo Eu só quero isso Que você trouxe Exatamente Isso que você trouxe Eu quero Mas você vai sair daqui Levando o que você não trouxe Que você não tem Que você não era Receba de mim O que você não tem Mas entrega pra mim O que você tem Agora Ninguém tem que Entrega O que é que você tem Essa moça linda Humilde Simples Vamos ver Não fica com vergonha O que é que Se você tivesse que dar Uma campeona O que é que você tem Pra dar Não tem língua pra falar Esse é o meu milagre da língua agora Aleluia O que é que você tá ali Ela não tá sozinha Na beira da praia O complexo que pegou Pedro Está sendo repreendido Na vida Pedro pensou Que tava sozinho É como Deus trabalha É uma hora só De te prepara Deus é tão grande Esse mistério Ele tá dizendo pra mim Que essa menina Ouve a voz E ele nem fala Tem horas e momentos Que você tem ouvido A voz dele Satanás tem sido Tão atrevido Nos últimos dias Que ele tem se materializado Contra tudo É verdade ou mentira? Hoje eu caí por terra Todo investido Todo complexo De rejeição Eu da trajetória Márquina Caí por terra Quem crê Diga no amor É Deus O que é que você tem Pra dar O que é que você tem Olha pra mim O que é que você tem O que é que você tem Pra dar Pra falar Ele não quer o que tu não tem Ele quer o que tu não tem Só Você que não é evangélico Você que está parado Na fé Vem entregar pra ele Que tu não fica De frente montada Vem aqui Entregar pra ele O que tu não tem Só isso É de dar uma pista Você pode entregar Com a alma Teu coração Coração é É o tesouro Que prossegue A fonte da vida É o tesouro